Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha a lã preta Depois comprei um carro e parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história dos suplícios Mas essa história também é interessante Mandei meu card-lac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia Como vou viver sem o caramba pra correr meu card-lac? Quero consertar meu card-lac Com muita paciência um rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o card-lac consertava eu usava o card-lac Quero usinar o card-lac Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambeque Puzinei assim o calhambeque E logo uma garota fez o sinal para eu parar E no meu calhambeque fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei Que o calhambeque O broto quis andar no calhambeque E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de caminho E fui me acostumando e do caramba Fui gostando do calhambeque Quero consertar o calhambeque Mais um card-lac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado, encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O calhambeque Meu coração ficou com o calhambeque Bem, vocês me desculpem mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é só por causa do calhambeque E agora eu vou-me embora